Olá! Bem-vindo ao canal Inspire Arquitetura. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. E hoje nós temos um convidado especial no vídeo. É o meu amigo JD Construções. Eu vou deixar o link na descrição do canal dele e aguardo a visita de vocês lá no canal, porque a gente fez um vídeo respondendo a pergunta de um inscrito dele. Amigo, o seguinte, geralmente quando eu estou fazendo aquela etapa do projeto, onde os clientes vêm e sanam as dúvidas, até mesmo na etapa antes da gente projetar, antes de estar com o projeto pronto. E uma dúvida deles muito recorrente é com relação à mão de obra, por que que acontecem os atrasos, o que que eles têm que buscar num profissional que vai executar a obra deles, o que que eles têm que perguntar, o que que eles têm que ver, quais as características do profissional que eles precisam buscar para que a execução da obra deles fique bonita, bem feita e seja terminada dentro do prazo e também não ocorra aqueles estresse de construção. Olá, amigo do canal Inspira Arquitetura. Eu sou Jura Souza, para quem não conhece, do canal JD Construção. É isso aí. E eu estou aqui convidado pela Jaqueline aí para tirar uma dúvida em relação ao prazo de entrega da sua obra, da sua função para o seu cliente. Mas antes de tudo, eu quero aí agradecer a Jaqueline por estar dando essa oportunidade de aparecer nesse canal. Tem um ótimo conteúdo, está de parabéns esse canal e a dona do canal por produzir conteúdos de ótima dica e de ótima exatidão para você que é inscrito. Vamos lá. A pergunta é o tempo para a pessoa concluir a obra e deixar ela entregue na chave que nem disse para o cliente. Eu considero três fatores que você precisa levar em conta. Primeiro, clima do tempo. Segundo, mudança de planejamento. Terceiro, questão de saúde. Se o tempo estiver firme para começar uma obra aí naquela parte fundamental, que é a parte da estrutura da obra, a parte onde saímos com as valas, com as brocas e sapatas. Se o tempo estiver firme, isso é ótimo. O adiantamento da obra não atrasar. A outra, a questão de mudança de planejamento, mudança de pensamento. Assim, essa parede, não quero ela aqui, vou desmanchar ela aqui. Aí o dono começa a dizer, vamos desmanchar o arquiteto também. Aí, olha o atraso. A vez que você não planeja, você cai doente no meio da obra, você não tem quem colocar a pessoa à sua altura para lhe fazer o serviço bonitinho. É outro atraso. Então, leve em consideração esses três fatores e trabalhe com aquela margem de erro, de cálculo, para poder você fazer aquele orçamento em cima daquilo que fala para o cliente. Esse é o prazo que eu vou entregar a sua obra, a sua construção. Então, eu trabalho isso aí. Se tiver com só o tempo afirme, o serviço anda rápido. Se você não tiver problema com o seu cliente, de ficar em mudança de pensamento, o demanda faz, a obra também adianta rápido. Se você não cai doente, aí a obra vai ser entregue no prazo exato, ou seja, antes do prazo exato ao qual for combinado. Então, para você que está iniciando agora, essa consideração que estamos falando aqui tem tudo a ver e isso é de grande importância para você deixar seu cliente à parte disso tudo. Porque a vez o cliente coloca no contrato para entregar uma obra com um ano e seis meses e você tem que colocar no contrato e levar a sério. Porque se você passar, você vai correr risco, o sério risco de pagar uma murda por atraso. Já assinei contrato, nesse tipo aí, mas cumprimo certo dentro do prazo. Por quê? Se eu levo um ano, eu coloco um ano e um mês para ter aquela margem. Você sabe para quem está começando a obra aí no mês de dezembro, janeiro, é complicado. É tempo que chove muito. E aí, aquele atraso acaba sendo prejudicial para a sua obra. Com isso, dentro do planejamento, você trabalhando naquela margem de erro, sempre colocando para mais, para onde você tem uma folga, se não acontecer nada, você trabalha dentro ali daquele resultado que o seu cliente quer e você deixar a conclusão da obra concluída no dia certo que foi planejado, foi colocado em papel. O seu cliente vai ficar muito satisfeito. Você vai ganhar ponto com ele e com certeza você vai ter aí mais cliente porque você é o profissional que faz e entrega no tempo exato. Beleza? Eu quero agradecer aí a todos vocês que assistiram e não esqueça de se inscrever aí e muito obrigado por o Jaqueline ter dado essa oportunidade de aparecer aqui no canal maravilhoso. Um forte abraço e até mais, quem sabe, com mais um vídeo aqui no canal da Jaqueline, o JD, é isso aí, quem assiste o JD, quem aprende, é você. Um forte abraço e fui! Gente, muito bom ouvir a opinião de uma pessoa que sabe no dia a dia os perrengues de obra, coisas que acontecem, né? E mais uma vez, convido você a ir lá no canal dele e assistir porque tem vídeos ótimos que dá pra saber muita coisa de obra, até mesmo você que não é profissional da construção, vai poder tirar muita informação pra poder conversar e exigir do seu profissional que faça o trabalho direito. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.